E aí pessoal, aqui é o Marcos Eduardo, sejam bem-vindos ao canal Dinheiro, seu canal favorito sobre mercado financeiro e vamos para o vídeo. Bom meus amigos, com a popularização do Bitcoin, cada vez mais os investidores institucionais e os investidores individuais estão procurando diversificar as suas aplicações por meio das altcoins que, em muitos casos, oferecem mais oportunidade de rentabilidade no curto prazo que a maior criptomoeda do mercado, o BTC. Inclusive dados do Centfi, provedor que analisa dados estruturados e não estruturados de mídia social, notícias e blogs com o objetivo de capturar o sentimento dos investidores, destacou que o Bitcoin não está nem entre as 5 criptomoedas com o maior destaque na interação social dos investidores. E segundo a empresa, o token PIVX, assim como o Tether, o Dogecoin e o EOS, estão entre as 5 primeiras criptomoedas mais comentadas pelos investidores, enquanto PancakeSwap, Tether, Niu, Bitcoin Cash perderam seus lugares na preferência dos entusiastas do mercado. E com a pontuação de sentimento de 57% e um buzz de atenção de 44%, o token PIVX conquistou então o primeiro lugar nesses últimos 7 dias, enquanto a Binance USD, ou BUSD, ou BUSD, como fala o Rodrigo Miranda, experimentou uma queda de pontuação de 44% na semana passada para 39% essa semana. E segundo a empresa, os dados mostram que os investidores de criptomoedas estão buscando rentabilidade no curto prazo e não se sentem temerosos de trocar posições constantemente, contrastando com os investidores do mercado tradicional que evitam esse tipo de mudança. Bom, meus amigos, e a Cardano? Ah, Cardano, né? Bom, entre as criptomoedas que vem roubado a atenção do mercado está a Cardano que passou pela atualização Alonso e com isso a ADA passará a aceitar contratos inteligentes, o que significa que as pessoas podem criar e implementar contratos na blockchain da Cardano abrindo caminho para aplicativos descentralizados. E agora eu vou compartilhar aqui com vocês dois trechos da fala do Tasso Lago a respeito da Cardano que foi publicado e separado pelo Cointelegraph, que inclusive foi quem publicou essa matéria que eu estou usando como base para fazer esse vídeo aqui para vocês. Então vamos lá para a fala do Tasso Lago, gestor de fundos privados em criptomoedas e fundador da consultoria Financial Movie. Abre aspas. Cria a atualização Alonso, traz potencial de valorização muito grande porque agora é possível desenvolver corretoras descentralizadas dentro dela. Isso significa trazer novos projetos e investimentos para o mercado. Com isso acredito que pode se valorizar muito no curto prazo e ter valor de mercado multiplicado. Então muito obrigado por ter assistido, espero que o vídeo tenha sido útil e até mais. Tchau.